Olá, o Ministério do Meio Ambiente divulgou as taxas de desmatamento da Amazônia Legal nos últimos 12 meses. Veja como foi a apresentação dos dados do DETER, o Sistema de Monitoramento em Tempo Real. Bom dia a todos e todas, prazer, folgo profundamente em revê-los. A ideia aqui é que a gente apresente os dados do DETER. Estou com a presença aqui do Dr. Carlos Nobre, nosso secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, pra mim é o nobre do clima, do MCTI, representando o ministro Marco Antônio Raup, que está em viagem. Também com o diretor Peronde do INPE, o novo diretor-presidente do INPE, com o presidente do IBAMA, o Dr. Volney Zanardi, e o Dr. Ramiro, diretor de Proteção Ambiental e Controle de Fiscalização do IBAMA. Também com o Dauto, responsável pelo INPE e toda a parte técnica, e pelo Jorge, que está ali escondido, pelo lado de imagem do IBAMA, e o Dr. Francisco Oliveira, que é o diretor de combate ao desmatamento no Ministério, vou chamar assim. Como é de rotina, como é que é o procedimento? O INPE vai apresentar os dados, ok? Eu vou sair daqui pra vocês poderem filmar direitinho, etc. Em seguida, o IBAMA apresenta os dados, ok? Então, nós vamos começar com os dados. Aí eu vou pedir ao Dr. Nobre e ao Dr. Peronde que façam comentários sobre a parte do INPE, além do que já foi dito tecnicamente pelo nosso Dauto, e depois o Ramiro e o Dr. Volney poderão fazer comentários específicos a respeito da questão da fiscalização. E eu fecho. Está bem assim? Está aí em função dos comentários gerais, e conto uma novidade para vocês, para todo mundo ficar aguardando a ministra falar, está bom? Sobre lista de municípios. Já gostaram? Já vão twittar? Já vão... Está bem? Então, vamos começar com o INPE e, em seguida, o Dauto faz. Eu preferi começar pelos dados logo, se as pessoas já receberam informações, já conseguem. E aí, depois, os demais participantes fazem seus comentários e a gente abre para perguntas e gravação. Está bom assim? Então, vamos lá, Dr. Dauto. Bom, eu vou apresentar aqui os resultados de abril até julho do DETER, tá? São esses valores que a gente conseguiu detectar nesses meses. Dá um total de mais ou menos 650 quilômetros quadrados nesses quatro meses. E a análise comparativa entre esse ano e o ano anterior vai ser feita pelo pessoal do IBAMA aqui, com apresentação subsequente. É só para ilustrar o que é o DETER, é o serviço do INPE, feito com... é um serviço orientado para suporte à fiscalização e que produz alertas, hoje diários e depois integrados mensalmente, depois não vou até acelerar esse período de integração para divulgação pública, em que mostra localidade e um indicativo diário das ocorrências de desmatamento. Ele produz também esses desmatamentos aí dentro, vocês têm os íconezinhos onde estão as localizações de desmatamento, dentro do contexto da dinâmica do desmatamento medida pelo PRODES, e também informação detalhada sobre a área de cada evento, a área, localidade, que município, quando que foi detectado. Produz também, disponível tudo isso na internet, dados agregados por estado, como a tabela do canto esquerdo, por tempo inferior, também por município, por unidade de conservação, no caso aqui são dados por bases operativas do IBAMA. Também produz informação sobre desmatamentos ocorrendo em áreas de preservação, como parques nacionais, terras indígenas, parques estaduais, e essa informação pode ser enviada, desde que o gestor se cadastre no site nosso, é enviada automaticamente para o gestor a informação de onde, uma tabela como essa, onde está ocorrendo e que tamanho que tem a ocorrência. Bom, esse é mais ou menos uma ilustração do que o tipo de dado que a gente trabalha, a gente trabalha com dados do Modos, que tem uma cobertura bastante ampla da Amazônia, e cobre tudo a cada dois dias. E esse é só um exemplo da qualidade do que é o dado do Modos, é um dado com 250 metros de resolução, e aqui mostrando em amarelo os desmatamentos anteriores do PRODES, em roxo são as áreas de novos desmatamentos, e nós ainda informamos para o IBAMA indícios, que são essas áreas aqui em azul, onde a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não é um desmatamento ainda, normalmente é um corte seletivo, então, evidência de queimada, que são essas outras vermelhas com boada preta. Isso tudo é informado do IBAMA diariamente. Hoje em dia, nós estamos tendo que nos adaptar para um cenário novo. Antigamente, os desmatamentos, aqui a distribuição do tamanho do desmatamento, de 25 hectares até maior que 1.000. Antigamente, maior que 1.000 havia, bastante, e com uma participação muito grande no desmatamento total. Hoje, não. Hoje, com os resultados do PPCDAM, a fiscalização mais intensiva, os grandes desmatamentos, vocês percebem que eles vão diminuindo rapidamente, desde 2004 e 2005. Hoje, predominantemente, os desmatamentos são menores que 25 hectares, e a proporção deles no total, aqui é o mesmo gráfico só em termos proporcionais, a proporção deles no total dos desmatamentos menos que 25 hectares, que não são detectados pelo DT, já estão na altura de 60%. Para adaptar a esse novo cenário, nós estamos, no momento, nós estamos no pior momento de disponibilidade de dados, diversos satélites estão sendo desativados, mas, para o ano que vem, nós vamos lançar o CBRES-3, que tem um sensor com a mesma, com a repetitividade quase igual, que vai ser cinco dias, mas com resolução de 50, de 60 metros, e que vai melhorar muito a nossa capacidade de observação, e nós vamos poder atualizar e informar o IBAMA a respeito dessa parcela aqui do desmatamento. Essa é a minha informação. Muito obrigado. Aqui, só um exemplo aqui do que é ilustrativo. Essa é uma frente normal de desmatamento, aqui está o PRODES com os polígonos do DT. Você vê que ele detecta os grandes eventos, mas acontece que a realidade, e ele detecta esses grandes eventos por causa desse tipo de imagem, aquela imagem do modo desampliada para trabalhar com o DT é dessa qualidade. Acontece que você vê polígonos pequenos, é que hoje o que predomina na região. Esses grandes são eventos mais raros. Então, por isso que a gente tem que fazer uma adaptação na metodologia, a realidade mudou, mas temos que... Você vê, esse aqui é o Moldes, como era. E a gente tem que adaptar e está esperando agora o Cibris 3, e no futuro também teremos a Amazônia 1, os dois vão se complementar e a gente vai ter capacidade de observar com dois dias de novo, com resoluções de 40 e 60 metros, respectivamente. Muito obrigado. Essa apresentação agora, na verdade, ela representa o fechamento do que a gente chama de período PRODES, que é de agosto a 2011 e a julho de 2012, e com dados, então, da última passagem do satélite, dados antes de ontem, 31 de julho, e já consolidados, então, nesta apresentação. Aqui, a linha azul mostra, então, exatamente esse nosso último período, de agosto de 2011 a julho de 2012. A linha do ano anterior, ela está em verde e dos anteriores em preto e vermelho. Então, essa comparação dos dados relativos em porcentagem, ela é em relação ao período, o mês, o nosso último mês do período de 2011 e 2012, comparado com o mês anterior, que é a linha verde, 2010 e 2011. Então, comentando apenas os dados que foram nos últimos quatro meses, nós tivemos quatro quedas consecutivas aí, o que é um dado muito bom. Em abril, uma queda de 51%, nós tivemos 477 quilômetros quadrados no ano passado e 233 nesse ano de 2012. Em maio, uma queda de 63%, de 268, passamos para 99 quilômetros quadrados. Em junho, de 313 para 108 quilômetros quadrados, uma queda de 66%. E, em julho, que é o período que normalmente mais se desmata, uma queda aí de 6%, de 225 para 212. Então, nos últimos quatro anos, a menor taxa para o mês de julho. A cobertura de nuvens esse ano foi muito propícia para a detecção com imagens de sensores ópticos. Nós tivemos aí, praticamente, ao longo de todo o ano, uma visibilidade muito boa da Amazônia, com exceção aí o mês de julho, que sobe um pouquinho, mas ainda fica no histórico aí um número de 13% apenas de cobertura, o que é muito bom. E a gente vai mostrar isso em mapas nos próximos slides. Aqui, então, mês de abril, toda a parte cinza, mais ao norte da Amazônia, é a cobertura de nuvens. Os pontos vermelhos são as detecções do mês de abril, então, 47% estava coberto. Em maio, a gente já vê toda a mancha de nuvens se deslocando para o norte, descobrindo boa parte da região aí do sul do Pará e sul do Amazonas, com 32% de cobertura. Em junho, então, uma abertura quase que total, 16% apenas de cobertura na região da Calha Norte, lá, os estados de Roraima, Mapá, Cabeça do Cachorro. E, em julho, ainda menor cobertura de nuvens, apenas 13% do total da Amazônia. Por estado, então, o cenário é bem positivo, nós temos redução em praticamente todos os estados, com exceção a Roraima, que, na verdade, esse número, se vocês forem verificar com as apresentações dos meses anteriores, ele está congelado ali nos 56 km². Os demais estados mostram aí queda, Mato Grosso e Tocantins, um empate técnico, digamos assim, com uma queda de, girando em 2%, 3%, Pará, uma queda considerável, que em números absolutos é bastante considerável na taxa global, uma queda de 42% é algo muito importante. Rondônia também, 20%, Amazonas, que vinha numa tendência crescente nos meses anteriores, ou no ano passado, inclusive, uma queda de 45%, então dados bem positivos aí, segregados por estado. O acumulado, então, desse período PRODES nos mostra uma redução de 23%, de agosto de 2010 a julho de 2011 nós tínhamos 2.600 km², isso cai para o período atual aí para um pouco mais de 2.000 km², dados, mostrando, então, uma redução de 23%, o que é bastante positivo. Esses são os dados. O município fica para depois, ministro. Obrigada, Jorge. Nobre. E depois o Peronte pelo INPE e depois o doutor Bonney e eu faço os comentários finais, está bom? Bom dia a todos e a todas. Bom dia, ministra. E, como já destacado, o ministro Marco Antônio Raup está na Ucrânia, emissão oficial, e eu aqui estou representando o ministério. Eu vou fazer só alguns comentários, mais no sentido do que nós estamos pensando em avançar no presente e para o futuro imediato, em termos do apoio da ciência, da tecnologia e da inovação para a grande questão do uso sustentável dos recursos naturais no Brasil e, em particular, para a Amazônia. O meu colega, caso vocês não saibam, a minha carreira foi no INPE também, como pesquisador do INPE, o meu colega Dalton já destacou um avanço muito importante que nós queremos que esteja já presente em 2013, que é a utilização dos dados do satélite sino-brasileiro de recursos naturais, o CIBERS-3, a ser lançado em novembro. O diretor do INPE, o Dr. Peronte, certamente vai tocar nesse assunto. E, com isso, nós poderemos contar com uma informação em muito mais alta resolução espacial, que vai se aproximar muito já da análise na escala do PRODES, que chega normalmente no fim do ano, os dados do PRODES. E, portanto, nós vamos poder ter um monitoramento constante, semanal e até um pouco mais para frente, a cada dois, três dias, podendo detectar pequenos desmatamentos de vários hectares e também muito melhor para detectar o processo de degradação. Então, esse é um dado necessário, como vocês viram na apresentação do Dr. Dalton, a estatística da área de desmatamento vem caindo, no sentido de que eles são menores. O número maior de desmatamentos se encaixa na categoria abaixo de 25 hectares. Então, a tecnologia tem que poder responder a esse desafio. E isso, estou bastante otimista que essas análises conduzidas pelo INPE, elas detectarão os menores desmatamentos a partir do ano que vem e muito melhor no futuro, nos próximos anos. Então, esse é um primeiro programa importante. Reduzir os desmatamentos para atingir as metas do governo brasileiro até 2020, com relação à redução das emissões, exige muito mais do que monitorar do espaço do desmatamento e responder com ações de políticas públicas de fiscalização. Elas são condições absolutamente necessárias, mas não são condições suficientes para garantir essa redução. Redução continuada, duradoura e permanente exige, e eu não estou falando nada de novo aqui, um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. E políticas públicas têm buscado incessantemente esse modelo. E, na parte que cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eu só queria mencionar duas iniciativas, uma delas em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, abrigadas pelo Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, agora, o Comitê Orientador, aprovou que um financiamento substancial vá para ciência, tecnologia e inovação. E o primeiro programa a ser beneficiado com isso, da ordem de 100 milhões de reais, e que vai ser anunciado muito em breve, nas próximas semanas, é um programa de ciência, tecnologia e inovação buscando apoiar novos usos dos recursos naturais na Amazônia. Quer dizer, o famoso paradigma nos trazido muito bem pela professora Berta Becker, anos atrás, agregar valor ao âmago da floresta. Como desenvolver uma economia na Amazônia que não passe necessariamente pelo desmatamento, que ela possa agregar valor aos produtos da imensa biodiversidade da Amazônia, novos produtos, invenções. É um novo paradigma de desenvolvimento. Isso é muito difícil. Inventar um novo paradigma de desenvolvimento é difícil para qualquer país. E a Amazônia é um grande desafio, mas nós temos que perseguir esse desafio. Então, é uma nova visão, como criar uma nova economia que não existe ou ela é muito pequena. Então, esse precisa de muita ciência, muita invenção, muito desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, esse é um primeiro programa que vai abordar sete tópicos, e isso nós vamos anunciar em breve, e serão todos tópicos para a criação dessa nova economia, vamos dizer assim, sustentável na Amazônia. O segundo programa que eu quero destacar também é... Ele é para todo o Brasil, e nós estamos começando a desenhá-lo, esse junto com a Embrapa. que é um programa de ciência, tecnologia, para a agricultura sustentável. Qual é a grande questão que se coloca para a agricultura brasileira? É a intensificação sustentável da produção. Aumentar a produtividade sem ou aumentando muito pouco a área. A agricultura brasileira ainda tem um imenso espaço de melhorar a produtividade. Então, nós também estamos lançando, em breve, um programa científico e tecnológico, junto com o Ministério, com a Embrapa, para financiar o desenvolvimento de agricultura sustentável, em toda a sua dimensão, que não é só de agricultura, é também de nutrição, é de redução de perdas, em todo o processo da agricultura, no processo de processamento de alimentos, na questão da saúde, mas tem um foco muito forte em intensificação sustentável. Quer dizer, uma intensificação da agricultura brasileira, aumento significativo da produtividade, porém, minimizando os impactos ambientais na questão do clima, na emissão dos gases, e também na questão da biodiversidade e da poluição. Então, esses são dois programas importantes que estão em gestação e serão anunciados em breve. E, finalmente, eu queria também anunciar que, a partir de todas essas informações, principalmente do PRODES, mas também abarcando uma série de outros sistemas de informação, foi possível desenvolver um novo, um método melhor para estimar as emissões provenientes das mudanças dos usos da terra, dos desmatamentos da Amazônia, e esse método foi desenvolvido e liderado pelo INPE. Eu só menciono isso porque eu também, ainda na minha carreira pregressa no INPE, eu fui parte desse desenvolvimento, não quero me antecipar o diretor, mas, como eu sou um coautor desse estudo, o Dauto Valeriano também é outro coautor, então nós temos, eu acredito, o melhor sistema de medir, quantificar as emissões provenientes do desmatamento, que levam em consideração o corte raso, o recrescimento da vegetação, as emissões dos incêndios florestais, das queimadas, quer dizer, quase o estado da arte, vamos dizer assim, é o estado da arte mundial, e isso é muito importante, quantificar bem as emissões é fundamental para nós monitorarmos o cumprimento das metas voluntárias do Brasil e para entendermos também o processo e podermos contribuir ao esforço mundial de mitigação, de redução das emissões, onde o Brasil, obviamente, é um país que hoje está na vanguarda e na liderança desse processo. Então, são esses breves anúncios que eu quero fazer e destacar também, finalmente, é que, ainda que os dados do DETER, que vocês acabaram de ver, eles não são, e todos nós sabemos e reiteramos, uma boa métrica do desmatamento anual como um todo, mas, de qualquer modo, eles indicam uma tendência, e essa tendência, aparentemente, esse ano até agora, dos últimos 12 meses, é uma tendência de queda. Ministra, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Nobre. Por favor, Peronde, em seguida, Vonei, e aí eu faço o cerramento, está bom? Agradeço aqui, então, o convite da ministra Isabela para estar presente aqui, e o secretário Nobre, o doutor Vonei, o doutor Ramiro. Bom, sobre o INPE, nós podemos colocar como a missão do Instituto de atuar em cinco áreas diferentes, da ciência espacial, da engenharia e tecnologia espacial, da observação da Terra, e ciências do sistema Terra. Em todas as áreas, o INPE busca ser a referência nacional na sua área de atuação. Então, aqui, eu acho que nós, e procuramos exercitar aí o ciclo completo da inovação, vamos dizer assim, a gente vai procurar ir, os nossos projetos procuram ir desde a pesquisa básica, da pesquisa aplicada, desenvolvimento, o produto, até a utilização social. Então, em um evento como esse aqui, nós estamos trazendo à sociedade uma demonstração, digamos assim, de um exemplo completo desse ciclo, onde nós vamos desde a pesquisa básica, aplicada, o desenvolvimento, que é fazer o produto, e está aqui o produto, e estamos tratando aqui da utilização social. Então, isso aqui é uma grande satisfação estar aqui como diretor, juntamente com a ministra e com as demais autoridades aqui presentes, apresentando isso à sociedade, então, como um produto e a sua aplicação social. Nós buscamos fazer isso também nas outras áreas do Instituto, temos a área de engenharia e tecnologia espacial, como já foi anunciado aqui pelo próprio Nobre, pelo próprio Dalton, da nossa equipe lá da observação da Terra, Temos também o lançamento de um satélite previsto para os próximos meses. Temos uma data nominal de dezembro, que estamos tentando persegui-la com grande afinco para lançar o Ciber 3 em dezembro. Então, aqui na semana, praticamente, que o INPE completa 51 anos de existência, o Instituto criado em 1961, estar aqui, então, trazendo esse resultado do trabalho do Instituto, quer dizer, mostrando que o Instituto consegue ir da ideia até o produto que impacta a vida da sociedade, é uma grande satisfação para nós. Com relação a esse sistema, nós podemos dizer que existem ainda margem para grandes melhorias do sistema, tanto no seu sistema irmão, vamos dizer assim, o DETER, mais antigo, o DETER, a primeira edição dele, desculpe, o PRODES, o PRODES é mais antigo que o DETER, o PRODES é de 1988 e o DETER é de 2004, na sua primeira versão. E nós temos, hoje, projetos dentro do Instituto que buscam aprimorar esses dois sistemas e acreditamos que haja margem ainda para grandes melhorias desses dois sistemas. Então, ministro, eu agradeço estar aqui, vou reduzir, porque tem vários projetos que eu poderia falar aqui, o Dr. Nobre já comentou sobre um projeto grande que nós estamos hoje em vias de anunciar, que é um recurso do Fundo Amazônia, que também terá, acho que, um grande impacto sobre a infraestrutura e os meios que nós teremos, que nós poderíamos empregar para aprimorar o nosso entendimento e monitoramento e estudo da região amazônica, mas que nós estaremos, possivelmente, em uma outra oportunidade, apresentando ele em maiores detalhes. Então, eu só queria fazer esse ponto da importância, então, de que o Instituto consegue mostrar que vai da pesquisa básica até o produto e a utilização social dele. Então, agradeço aqui, ministra. Obrigada, Verônica. Seja bem-vindo, você vai ter muito trabalho, posso me assegurar, nem coisa pela frente. Mas com a nova fase do Terra Clase, enfim, nós estamos conversando com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Ciência e Segurança de Inovação, e tenho certeza que nós vamos avançar, essa é a conclusão também dos que eu vou falar um pouco mais à frente, a respeito do seminário do PROD essa semana e os desafios que a gente tem sobre restauração, recuperação, monitoramento, tudo isso. Vou passar rapidamente ao presidente do IBAM, o Dr. Vonei. E, Ramiro, se você quiser fazer um comentário sobre a fiscalização, que é a pessoa de frente que coordena todas as ações de fiscalização ambiental no Brasil. Vonei. Eu vou aproveitar já e pedir ao Dr. Ramiro que já apresente as questões mais específicas relacionadas à fiscalização do IBAMA. Obrigado, presidente, ministra. Bom, o que eu queria falar sobre a área de, vamos dizer, como a ministra falou, de frente, de campo, um comentário a respeito do, como é que o IBAMA vem enfrentando esse desafio, como foi dito pelo secretário Carlos Nobre, dessa nova realidade frente a polígonos cada vez menor. Desde que foi lançado o PPCDAN, o desafio e a meta e a missão era o IBAMA ir atrás dos grandes polígonos, e, para isso, bastava as imagens, a indicação do DETER, o IBAMA ia prontamente, e, quando você tinha desmatamentos com áreas acima de 20 mil hectares, de 20 mil quilômetros quadrados, isso aí era factível. Com essa realidade hoje de pequenos desmatamentos, que, no somatório, dá o número que nós temos, o IBAMA lançou mão de uma nova estratégia, a partir desse ano, o que a gente chama de ações de antecipação e de inteligência preditiva. Então, hoje, o DETER continua sendo uma ferramenta, e vai continuar sendo uma ferramenta muito importante de indicação de onde as coisas estão acontecendo, mas, somado a isso, foi a primeira vez que o IBAMA, em janeiro, já tinha equipe de fiscalização. Nos outros anos, geralmente, nós tínhamos recurso a partir de março e abril, quando as nuvens abriam, e as pessoas perceberam isso e começaram a desmatar nos meses que tinham maior cobertura de nuvem, principalmente no Mato Grosso, e trabalhando junto com os outros órgãos de inteligência, com a BIM, com a Polícia Federal, e buscando responsabilizar os grandes financiadores do desmatamento. Então, nós estamos... O caso do Amazonas, para mim, é bastante emblemático, que era um estado que estava preocupando, porque vinha numa arrancada de desmatamento, e nós estamos com a presença de fiscalização desde janeiro, com a Operação Soberania naquela região, o que vem dando esse resultado. E outra coisa interessante, com relação à fiscalização do IBAMA, diz respeito ao que a senhora vai comentar aqui, que é dos municípios prioritários, que, há um tempo atrás, alguns anos atrás, os prefeitos queriam ver qualquer coisa, menos a fiscalização do IBAMA, reclamando que travava a economia e tudo mais. Os municípios que enxergaram essa possibilidade de sair da lista e de investir em uma nova economia, pelo contrário, nos demandam demais. Exemplo, o problema do Mato Grosso, a Alta Floresta, que saiu da lista, a prefeita Isauro, a prefeita Chiquinho, Novo Biratã, que não sai de dentro do IBAMA, solicitando a presença do IBAMA como um dos elementos para garantir, um garantidor de que ele vai se manter fora da lista, ou vai sair da lista, com a presença, e poder, então, alavancar um novo tipo de economia na região. Então, é uma nova maneira de fiscalizar, não que o IBAMA estivesse fazendo de uma maneira incorreta no passado, mas era uma outra realidade, e cada vez mais nós vamos investir também em outras maneiras de entender o desmatamento e quem está financiando, para aí chegar antes até do desmatamento. Era mais nesse sentido. O IBAMA está em campo como talvez nunca esteve na Amazônia neste ano. Muito obrigado. Ok. Vamos lá, então? Mais alguma coisa? Então, eu vou fazer um balanço, para ficar mais fácil, e abrir para perguntas e respostas como é a nossa rotina, nosso procedimento. Vamos lá. Então, fato importante, porque nós estamos aqui hoje, nós estamos apresentando os dados do DETER dos últimos quatro meses, e o resultado do DETER 2011-2012. Como todos vocês sabem, o resultado do DETER é uma base importante para o PRODES, embora não seja ele o indicador do PRODES. O PRODES é aquele dado, é o dado consolidado, que nos dá a taxa de desmatamento anual da Amazônia, que, como os senhores sabem também, vou lembrar, o PRODES 2010-2011 é de 6.418 km². O de 2009-2010 foi de 7.000 km². Então, nós estamos reduzindo a taxa de desmatamento, cumprindo o Plano Nacional de Mudança do Clima, a Política Nacional de Mudança do Clima, e as metas estabelecidas voluntariamente pelo Brasil. A tendência, quando nós temos um PRODES com redução de 23% em relação ao ano passado, perdão, um DETER com redução de 23% em relação ao ano passado, há uma tendência de queda. Não podemos afirmar que vai reduzir o desmatamento da Amazônia neste momento. nós temos um indicador, que eu não chamaria de indicador, é um indicativo de que nós temos uma tendência de queda. Em alguns outros momentos, nós já tivemos também aumento, e depois se verificou que teve redução de desmatamento. O DETER foi mais alto e o desmatamento foi mais alto. Por quê? Porque na época, e foi ano passado esse caso, você tinha muita cobertura de nuvem, então você tinha uma incerteza associada à cobertura de nuvens, e você não sabia dizer se aquilo que estava crescendo era de fato crescendo. Teve o fenômeno Mato Grosso, alguns de vocês estavam aqui e se lembram, o gabinete de crise, e no final nós mudamos a estratégia de fiscalização e mostrou-se que reduziu o desmatamento. Este ano, nós temos duas boas notícias, que eu chamo de boas notícias. Uma, a redução em 23%. É expressivo. O indicativo vindo, reduzindo, dá uma sinalização de que nós temos um caminho de perspectiva de som de desmatamento. Segundo, temos baixíssima cobertura de nuvem comparativamente ao ano passado. Ou seja, mesmo enxergando acima de 25 hectares de desmatamento, nós estamos enxergando mais. Se compararmos com o período anterior do DETER, do ano passado, você tinha mais cobertura de nuvens, o que impedia ver mesmo os 25 hectares. Então, duas boas notícias. O governo está divulgando isso, como é a nossa rotina. Nós divulgamos já abril e maio, na cerimônia mundial do meio ambiente, no dia 5 de junho, junto com a taxa PRODES consolidada 2010-2011. Muita gente não percebeu isso, mas eu divulguei com a senhora presidente da República presente. E nós estamos fazendo agora, na realidade, recapitulando, abril, maio, abriu, maio, fazendo junho, e pela primeira vez, fazendo julho, que o dado saiu tem 48 horas, que nós consolidamos. Então, nós estamos divulgando, nunca se divulgando, os meninos gostam dessa coisa, nunca antes, mas nunca antes nós divulgamos tão rápido um dado que eu pedi para fazer o conjunto de quatro meses, para a gente poder ver essa tendência de queda, particularmente nos últimos quatro meses, o DETE reduziu 50%. Se vocês pegarem os números, abre lá, Jorge, por favor, aquele quadrinho, para as pessoas entenderem, quando a gente olha aqui, você vê, perdão, você vê uma tendência, 233,99, quando comparado com o ano passado, isso dá uma redução acumulada em quatro meses, de 50%. O acumulado do ano é a redução de 23%. Então, esses são os dois aspectos que eu vou destacar enquanto números. Vou falar agora dos estados, vamos lá na parte dos estados, aqui a cobertura de nuvens, que é um aspecto positivo, esse ano está mais claro, aqui tem, eu vou destacar, quatro ou cinco coisas importantes para vocês verificarem. Primeiro, a redução em 42% do desmatamento, olhando pelo DETER, no estado do Pará. Olha aqui, o estado do Mato Grosso reduziu, mas tem um empate técnico em 2,7%, e no Pará, onde você teve no passado um perfil de desmatamento, de grandes desmatamentos, você reduziu, ou seja, vou colocar acima de 100, 100 mil hectares, no caso acima de 25 mil hectares, que houve uma redução de 42%. Chama atenção também para o estado do Amazonas, que foi comentado aqui. Quem acompanha a questão do desmatamento, a questão do desmatamento, sabe que o estado do Amazonas, aquela região ali de Apuí, Boca do Acre, a Labria, ali tem um polígono que sempre está nos dando problemas. Nós estávamos observando, e conseguimos exatamente o que o doutor Ramiro colocou. Nós mudamos a estratégia usando mais inteligência, chama atenção que o IBAMA é menos sistema brasileiro de inteligência, ele passou a ser menos sistema brasileiro de inteligência, e nós estamos usando uma estratégia, outras estratégias, outros mecanismos, perdão, no contexto da estratégia de localização, que não é feita só pelo IBAMA. Tem parceria com os estados, mas tem parceria com órgãos federais importantes, como a Polícia Federal, como a Agência Brasileira de Informação, como a Força Nacional de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal. As inteligências desses órgãos todos trabalham juntos com o IBAMA para a gente coibir o desmatamento. Então, você tem aqui um dado importante, que você, uma frente que tinha uma expansão de desmatamento, nós estamos conseguindo, pelo DTE, mostrar que tem uma tendência de queda. Um outro fato que chama a atenção também é Maranhão. Embora em números absolutos não sejam tão expressivos, nós estamos trabalhando numa frente de desmatamento e conseguimos reduzir em 67%. E o Acre, que vem mostrando, com isso, uma robustez nas suas políticas estaduais, além da política federal, um estado que trabalha com vários investimentos em proteção de florestas, vários projetos e uma estratégia muito avançada de monitoramento que eles têm com o nosso apoio. Então, mostra também o desempenho do Acre. Chama a atenção de Roraima. Se lembram de Roraima que os números eram absolutos, eram números absolutos pequenos, tinha uma explosão de desmatamento e está aqui o desmatamento já com tendência de queda. Porque, lembro vocês, se lembram que eu falava, olha, tem algo estranho, nós estamos investigando. Embora a Roraima fosse pequena, a gente falava, esse negócio não está batendo. Quando foi março, esse ano? Abril deste ano, nós, com a Polícia Federal, desmontamos um esquema de corrupção que envolvia, inclusive, lamentavelmente, funcionários federais, funcionários do IBAMA foram presos de corrupção com o desmatamento legal na Amazônia. Então, nós chegamos a prender. O chefe da fiscalização do IBAMA lá foi preso com todo um esquema montado e, com isso, começa a reduzir. Então, isso mostra como é que a fiscalização, não só indo à frente, mas a questão de inteligência, onde nós estamos procurando todos os aspectos, além da parceria com o INPE em relação aos avanços tecnológicos sobre o monitoramento, que é o nosso desafio. Bom, então, do ponto de vista de dados, eu gostaria de destacar isso mostrando também que, quando a gente olha para os municípios, embora isso não esteja aqui, aí não é DETER, é PRODES, vocês sabem que, essa semana, nós tivemos o seminário anual científico de balanço do PRODES e os desafios que são postos à mesa. E um dos aspectos que também nós colocamos e está em discussão é exatamente o mecanismo que nós temos de incluir ou retirar municípios que, na realidade, incluem na lista os municípios prioritários para o desmatamento, que, portanto, entram com um foco mais detalhado em relação à inteligência ambiental, em relação às estruturas e estratégias de monitoramento. E nós, este ano, já tiramos dois municípios, Alta Floresta e Santana do Araguaia, da lista, e vou anunciar agora que eu vou retirar o terceiro município da lista, que é o município de Urialópolis. Estou procurando aqui o dado que está comigo. Os critérios quando a gente retira o município, quais são os critérios? Por isso que eu quero destacar. Primeiro, que o município tenha feito 80% do cadastro ambiental rural, tenha 80% do cadastro ambiental rural concluído. Ou seja, o CAR, aquele instrumento que nós estamos discutindo no Código Forestal, que nós entendemos que é essencial para a regularização ambiental de todas as propriedades rurais desse país, ao ser implantado na Amazônia e com o controle dos prefeitos, com o controle social, está levando o quê? A redução do desmatamento. Ele tem que fazer o CAR em 80%, ele tem que ter uma média de desmatamento nos períodos de 2010 e 2011 menor ou igual a 60% da média de desmatamento no período 2007 e 2009. Ou seja, ele tem que ter comprovando que ele reduziu o desmatamento e ele tem que estar com o desmatamento de 2011 menor ou igual a 40 km². O caso do município de Uliallópolis, no Pará, Uliallópolis, é horrível falar esse nome, mas é esse. É impressionante. Nós pegamos a taxa de desmatamento dele pelo PRODES em 2002, era de 272 km². Em 2011, foi de 24 km². Menos de 10% do que há 10 anos eles fizeram. E aí, ele tinha um comportamento completamente errático de aumento de desmatamento, desce e sobe. E, a partir de 2009, começou, então, a política com os planos de controle. Está passando ali? Ah, está bom. Você começa a perceber aqui em 2010, 2011, a redução com a entrada exatamente do Cadastro Ambiental Rural. Um projeto em parceria do Ministério do Meio Ambiente com o governo da Noruega. Não é... É antes do Fundo Amazônia, o esforço que nós fizemos antes de consolidar o Fundo Amazônia e os resultados que aparecem. Então, eu vou... Semana que vem, eu só estou esperando a parte jurídica e carimbades e tudo, nós devemos publicar a portaria, retirando o município da lista de municípios prioritários para o desmatamento da Amazônia. Por outro lado, temos duas notícias não tão boas. Se temos uma boa notícia no Pará, temos duas notícias ruins também no estado do Pará. Nós teremos que incluir, sai um, que saíram três, com Santana do Araguaia e Alta Floresta, mais o Lianópolis e agora vão entrar dois. Nós vamos incluir na lista de municípios que mais desmatam a Amazônia, os municípios de Anapu e senador José Porfírio, também no Pará. Está ok? Anapu e Pará, também no Pará. Vão entrar por quê? Porque tem um aumento no desmatamento em pelo menos nos últimos dois anos, nos últimos, pelo menos de dois, em pelo menos dois dos últimos três anos. Você tem... Aí, não sei se tem imagem deles. Tem? Então, coloca. Aqui, olha. Olha o que está acontecendo com o Anapu. Foi reduzindo e agora olha o aumento no desmatamento. Em dois anos... Em 2011, tem um aumento no desmatamento e o desmatamento, esse aumento no desmatamento é maior ou igual a 80 km². São critérios que nós temos para constituir a lista. E também, além do município de Anapu, o município senador José Porfírio que apresenta... Chegou em 3,6 km². Isso é dado pródice, não é DETE. Isso é pródice. E apresenta essa curva de aumento no desmatamento. Nós não sabemos se é fenômeno de urbanização, nós vamos ter que ver o que é. Vamos chamando os prefeitos, como a gente faz, vamos fazer todo o processo de qualificação com o cadastro ambiental rural e aí vamos trabalhar juntos para fazer essa regularização ambiental e esperar que, com isso, possam sair da lista. Com essa postura, nós temos hoje uma lista que era anteriormente de 49, 48 foi para 45 e agora vai ficar em 47. São 47 municípios prioritários à nova lista de 2012 para o monitoramento e a fiscalização para reduzir o desmatamento na Amazônia. Então, do ponto de vista dos trabalhos que estão sendo feitos, eu acho que é importante aqui destacar o avanço da cooperação com o INPE e esse avanço da cooperação com o INPE não se limita aos atuais instrumentos, não só ao PRODES, à parceria científica, à parceria em relação ao DETER, mas essa inovação tecnológica sobre novos satélites, o trabalho que o doutor Carlos Nobre sinalizou aqui sobre a questão do fundo da Amazônia, o desafio sobre o modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia e também o desafio de ampliar a rede, a cooperação com a rede de pesquisadores na Amazônia em relação à questão de mudança do clima e desmatamento. Na nossa lista também de entendimentos, o avanço do diálogo, que eu espero que a gente conclua esse ano ainda, a respeito da segunda fase do Terra Class, que é aquele programa que nós fizemos com a Embrapa, com o INPE, Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência de Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, sobre o que aconteceu com a área desmatada na Amazônia. Então, nós pegamos a avaliação de tudo o que foi desmatado na Amazônia e a gente percebe a restauração, a recuperação que está acontecendo, a floresta secundária, e nós precisamos avançar em dados de recuperação, de restauração, de degradação, que não é corte raso, precisamos sofisticar o conhecimento para que o dado da taxa de desmatamento da Amazônia seja cada vez mais robusto em termos de conhecimento técnico e científico e seja o Brasil recepcionário também de maior inovação tecnológica, que é isso que nós estamos buscando. Então, eu quero aqui agradecer, dizer que a cooperação se fortalece, convencida que a nossa agenda bilateral também tem esses resultados, não só em desmatamento, agora também em biodiversidade. Agradecer e parabenizar o pessoal da fiscalização, toda a fiscalização nos Estados, na União, que nasce na Comissão de Combate aos Crimes Ambientais, mostrando que a estratégia tem dado resultado. Agora, temos muito o que fazer em função desses novos perfis de desmatamento, em função de entender a dinâmica, o porquê que está acontecendo que é menor de 25 hectares, e estamos aqui na torcida para que o INPE, a equipe do DALT, o pessoal todo lá, nos ofereça um dado do PRODES até o final do ano, como é de praxe, um dado que a gente possa mostrar realmente que as políticas, os nossos esforços estão levando à redução robusta do desmatamento da Amazônia, como nós estamos trabalhando duramente para fazê-lo. Então, o DETER é um grande indicador sobre isso, é a formação central, DETER 2011-2012, 23% de redução em relação ao ano passado, ao ano 2010-2011. Isso é um grande resultado e vamos trabalhar cada vez mais para cumprir as metas da Política Nacional de Mudeza do Clima. É isso, eu quero agradecer a presença de vocês. Calma, gente, eu vou abrir as perguntas, eu só estou fazendo, eu vou ficar sentadinha aqui, só para poder disciplinar a turma. Ok? Nós vamos fazer perguntas e respostas, e em seguida eu encerro com três perguntas, está bom? Eu não tenho muito tempo, gente, eu não tenho com... E aí vocês podem gravar com o presidente do INPE, podem gravar com o Nobre, comigo, enfim, com o presidente do IBAMA, com o diretor de fiscalização, todos vão estar à disposição, como sempre ficam depois, para dar o detalhamento de números. Está bom? Muito obrigada a todos. Então, vamos organizar quem vai perguntar. Levanta a mãozinha. Um, dois, quanto para aí? Um, dois, três. Então, três, viu? Quem é? Começa pela senhora, você pode se identificar, está sendo transmitido pela televisão. Tá? Você só não fique ansiosa. Lisana Paraguaçu, do Estadão. Eu tenho duas perguntas, ministra. A primeira, eu queria que o senhor comentasse a situação do Mato Grosso. Ele continua sendo o Estado com o maior número absoluto de quilômetros quadrados de massa desmatado e teve uma queda muito pequena, segundo o DETER, pelo menos. E, assim, eu queria que a senhora explicasse essa questão da detecção de 25 hectares pelo DETER. Pelo que eu entendi aqui, parece que aumentou a quantidade de desmatamento abaixo disso, que o satélite não está conseguindo pegar. Eu estava querendo saber isso desde quando isso começou e qual é o impacto nisso nas informações. Tá, deixa eu dizer, são duas coisas distintas, tá? Primeiro, o Mato Grosso, você lembra que ele tem Cerrado Amazônico e ele tem Floresta Amazônica. Pelo Cerrado Amazônico, ele tem reserva legal, a gente chama, de 35%, tá? E pela Floresta Amazônica, ele tem reserva legal de 80%. Nós não sabemos, quando eu estou falando aqui da questão da sofisticação, ainda não está conseguindo chegar detalhadamente o que desse desmatamento que é detectado, estou falando genericamente, não é pelo DETER, é autorizado o que não é autorizado. Primeira questão, porque o satélite passa e mostra o desmatamento ou indica que tem um potencial de desmatamento. A fiscalização vai lá, dá vazio, que às vezes é falso, isso dá menos de 10%. O falso positivo, tais com testes de campo. A gente fez teste no Mato Grosso exatamente ano passado. E a gente sabe que no Mato Grosso, do que foi ano passado, menos de 20% do que foi detectado era legal, ou seja, era supressão de vegetação. Então, você tem, primeira questão, um fenômeno que o Mato Grosso tem dois lados. Ele tem supressão de vegetação em território maior, por exemplo, que o estado do Pará, legalmente, que seria só 20%, exceto APPs. No caso do Mato Grosso, você tem que fazer a combinação dos dois. Existe, obviamente, uma fronteira agrícola no estado, móvel, importante. E quando nós detectamos, ano passado, eu mesmo que eu estive lá em Sinop, que era a região que explodia o desmatamento, região de Cláudio, inclusive municípios que não estavam envolvidos antes no perfil do desmatamento, o que você via claramente eram pessoas que vinham de fora arrendando terras e desmatando, inclusive fazendas licenciadas que foram desmatadas, ilegalmente. Então, você tem um problema de fronteira agrícola, tem um problema de gente que vende fora e arrenda terras e não cumpre a lei, e tem um perfil de que no estado do Mato Grosso você vai ter mais possibilidades de desmatamento, porque você mistura, legalmente falando, você mistura cerrado com floresta. Lembro você que no PRODES, quem mais desmata não é o Mato Grosso, é o Pará. Está bem? Se você pegar os dados do PRODES do ano passado, você vai ver que o Pará foi responsável por 46,9% do desmatamento, enquanto o Mato Grosso foi responsável por 17,5% do desmatamento do PRODES. Então, esses dados, a gente mostra aqui o DETELE, o DETELE está dizendo que ele está passando em cima, o SATELE está mostrando que o Mato Grosso tem um perfil indicando o desmatamento. Não quer dizer que esse número seja desmatamento, não quer dizer que esse número pode ser degradação, pode ser queimadas, então, quando você tem agricultura, você está exposto ao queimado. Está acerrado, queima, então, por isso que o PRODES é que é o número da taxa de desmatamento. Ele que vai olhar e vai dizer, realmente, desmatou tanto, etc. A outra questão que nós falamos aqui não é que o DETELE está ruim, o DETELE mostrou 23% do desmatamento. E nós estávamos discutindo nos últimos dois anos, uma mudança, nos últimos três anos, na realidade, eu chamei isso, inclusive, de desmatamento puxadinho. É uma expressão que eu usei mostrando uma mudança no perfil do desmatamento da Amazônia, que antes eram de grandes desmatamentos, acima de mil hectares, depois foi para médios desmatamentos, e agora você tem um perfil de pequenos desmatamentos. O cara vai, ele desmata 10 hectares, 6 hectares, 5 hectares. Isso não é visto necessariamente pelo DETELE, porque o DETELE tem uma resolução acima de 25 hectares. Ele só lê quem está acima de 25 hectares. Não quer dizer que isso não seja visto pela fiscalização, porque a fiscalização, como atua, o instrumento DETELE é um instrumento do conjunto de coisas que o Ibama usa com seus parceiros para fiscalização. Então, a gente pega o desmatamento, a degradação, mesmo que seja menor que 25 hectares, por conta do mapeamento e da inteligência que a gente tem da região. O que nós estamos discutindo aqui, foi com o presidente do INPE, o Dr. Carlos Nove colocaram, o Dauta, o desafio que nós temos de inovação tecnológica e o novo satélite brasileiro que virá até o final do ano, para fazer, romper esse limite dos 25 hectares. Vamos fazer uma linguagem mais informal. Então, nós viremos com a nova tecnologia exatamente para monitorar e pegar, do ponto de vista do satélite, aquilo que é a mudança do perfil do desmatamento. Então, a tecnologia vai informar antes, nós vamos agir, além do preventivamente em relação à fiscalização, a tecnologia que está sendo desenvolvida pelo Brasil, pelo INPE, que no final do ano vai ser lançado, vai enxergar além do que o DETER. Então, nós vamos melhorar o DETER. É isso que nós estamos dizendo. Eu só posso dizer, a gente vai colocar um óculos no DETER. É um alente para ele poder ver mais e ele vai mudar o perfil de 25 hectares para ler, até aí eu não sei que tecnicamente eles vão anunciar como é que o satélite vai fazer isso. Então, nós estamos melhorando a tecnologia, o governo brasileiro está financiando isso e nós vamos com isso aprimorar os instrumentos de fiscalização. tá bom? Então, uma coisa é o que o DETER mede, outra coisa é o que a fiscalização pega na ponta. A fiscalização usa o DETER e outros instrumentos e pega os pequenos. Agora, o PRODES, aqui do ponto de vista de tecnologia, que o doutor Dalton mostrou, como é que as coisas acontecem, o PRODES consolida 6,25 hectares, não é isso? A resolução, quer dizer, tudo que for acima de 6,25 hectares o PRODES pega. Então, nós temos um desmatamento de 3 ou 4 hectares que quem pega é a fiscalização. E aí, a fiscalização manda esses dados para o INPA, a gente trabalha isso conjuntamente para entender a dinâmica do desmatamento. Tá bom? Paraguassu. Prazer. Quem é agora? Maria Carolina, você tem que usar o microfone, por gentileza. Maria Carolina, da agência... Então, Maria Carolina, da agência Reuters. A minha pergunta é a seguinte, a senhora falou da redução de 50% nos últimos 4 meses. Eu queria saber se é uma redução acumulada desses 4 ou comparadas aos mesmos meses no ano passado. E a segunda pergunta é sobre julho. Por que que em julho normalmente se tem um desmatamento maior? Foi falado isso aqui. Qual é o fator que determina isso? É por causa da dinâmica de desmatamento. Você tem 3 fases de desmatamento. Você tem broca, no meu tempo era assim, era broca, depois o cara queima. perdão, por causa da dinâmica de desmatamento. O cara primeiro entra, ele limpa, faz o que a gente chama de broca, depois ele pode queimar ou faz um corte seletivo e depois ele vem e faz um corte raso. E isso depende de seca. Exatamente os períodos mais secos da Amazônia para você poder retirar é que você tem, então, normalmente, os períodos mais sensíveis são junho, julho, agosto e setembro. Começa outubro. Mas isso já acabou. O que foi explicado aqui pela fiscalização do Ibama é que isso era o que era a tradição. Eles começaram a desmatar hoje, em janeiro, em pleno período de chuvas. Eles esperavam a fiscalização entrar só em março, em abril. Nós antecipamos todo o planejamento e, a partir de 1º de janeiro, a equipe fica permanente. Então, nós estamos pegando gente na chuva. As fotos são impressionantes. Então, você mostra a estratégia de fiscalização que a inteligência está usando. Então, na realidade, isso aqui é porque tem o maior período de seca, onde você não tem chuva, você tem, tradicionalmente, as facilidades para retirar, para desmatar e para retirar. Está bom? Acabou? Ah, você não me deixa. Ela não me deixa. Vamos embora. Ministra, como a senhora apresentou aí, uma redução de 23% no desmatamento nos meses de agosto a julho em relação ao ano passado. Agora, quando a gente pega o número total, de agora, em quatro meses, 2,049 mil quilômetros quadrados... É. 2 mil. 2 mil. 2 mil. 2 mil. É, 2 mil. Desculpa. É, eu estou sem óculos aqui. 2 mil e 49. É. É um número alto? Como é que a senhora considera isso? Porque, em número absoluto, assusta a gente ver que o desmatamento ainda chega a esse patamar. Vamos lá. São duas... Eu acho um número alto. Qualquer desmatamento na Amazônia é um número alto. A gente não precisa, pelo ministério Mimê, desmatar a Amazônia ilegalmente para levar a instituição da Amazônia para poder ocupar a Amazônia. Por isso que você tem supressão de vegetação como aquilo legal e você tem o desmatamento que é ilegal. A nossa luta é para cumprir as metas de termos 3.500 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia segundo o Plano Nacional de Mudança no Clima. Agora, não se esqueça, eu posso suprimir 3.500 quilômetros quadrados, que é a nossa meta, e posso recuperar mais do que isso, que é o que a gente quer com o cadastro ambiental rural e com a restauração da floresta. Nós vamos refazer a regularização e fazer a recuperação. Agora, quanto desse número é ilegal, é isso que é o trabalho que a gente faz com os estados. A gente, no caso, eu dei aqui um dado do ano passado, a checagem em Mato Grosso foi em torno de 11% a 12%, se não falha a memória. Quer dizer, se fosse o número do ano passado, no estado do Mato Grosso, que é o estado que dá autorização de supressão de vegetação, em torno de 12%, daquilo que foi desmatado. Então, você tem muito crime ambiental, você tem muita gente dizendo que está protegendo, mas não está protegendo. E isso é inaceitável do ponto de vista daquilo que são as políticas públicas de desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, nós estamos lutando para chegar na meta e estamos lutando para restaurar a floresta, para que isso tenha um balanço zero no final de desmatamento e você possa ter sustentabilidade, como a gente está prevendo no Plano Nacional do Mundo de Clima. Agora, tem uma pergunta que é uma demanda da imprensa. A senhora desculpe, mas não tem a ver com desmatamento, mas um assunto do dia, que é a questão do prazo dos municípios para entregar o plano de resíduos sólidos. Eu falo depois sobre isso, está bom? Não, gente, a lei... Está bem, eu não tenho nenhum problema em responder isso. A lei foi aprovada, foi feita pelo Congresso Nacional, sancionada pela República, essa lei ficou debatendo 21 anos na Câmara. O que a lei diz? Ela dá prazos para que os municípios e os estados possam ter os seus planos estaduais, os planos municipais, os planos de colégio, gestão de direitos históricos, para acessarem recursos da União. É a mesma coisa, você pegar a lei de saneamento, o decreto que regulamentou a Lei Nacional de Saneamento estabelece a mesma coisa, só que coloca para 2014. O Ministério do Meio Ambiente, em 2011 e 2012, financiou municípios, colocamos recursos por intermédio da Caixa Econômica, foram tornados disponíveis para que os municípios e estados pudessem pegar esses recursos e fazer seus planos estaduais, seus planos municipais, priorizando as áreas de regiões metropolitanas, etc. Nós temos cerca de 400, acho que são 450 municípios no total que estão... Eu posso dar esse número depois de detalhes. Quantos por cento seriam do total de municípios brasileiros que entregaram já? Não, não entregaram, que acessaram os recursos da União. São três... Acho que a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, o Ministério abriu, o Ministério tem curso online mostrando como é que se faz o plano de resíduos, etc. Vários estão sendo capacitados. Nós financiamos, nós tornamos recursos disponíveis... Vou dar os números corretos aqui. Tornamos recursos disponíveis. São 42 milhões de reais que foram tornados disponíveis. E desses 42 milhões de reais, nós temos 488 municípios que acessaram esses recursos. Então, quem não tinha recurso foi buscar recurso na União. Se você pegar... Nós recebemos informação essa semana da Associação de Municípios do Estado do Amazonas, que a Associação de Municípios do Estado do Amazonas informou que elaborou 55 planos de resíduos dos 62 municípios do Estado, independentemente de recursos da União. O Estado do Rio de Janeiro acessou recursos conosco aqui para elaborar em 2008. Está fazendo o seu plano de todo o Estado, com a região metropolitana, etc. A Cidade de São Paulo anunciou ontem o seu plano. Então, tem gente que pega recursos aqui, tem gente que está fazendo com recursos próprios. E o que nós temos preocupação, enquanto Ministério da União, temos duas preocupações. Tornar uma linha de crédito disponível para fazer os planos, e assim foi feito, e assim foi financiado. E fizemos um mecanismo, assim, tutorial de ensinar online, um curso capacitando quem quiser, em todos os municípios, a como elaborar um plano de acordo com o que a lei estabelece. O que acontece a partir de agora? Acessar recursos da União para financiar iniciativas de gestão de resíduos sólidos, só quem tiver plano. A semelhança do que acontece com a lei de saneamento, que o prazo, na realidade, é a partir de dezembro de 2013, a partir de 2014. É um decreto que estabeleceu isso. Então, o debate que vai acontecer é como os municípios vão avançar daqui para frente, em função daquilo que é acessar recursos para a gestão de resíduos sólidos. Tem uma discussão jurídica se a gente vai poder continuar financiando os planos, ok? Isso não está decidido. Então, na avaliação jurídica, eu já fiz essa consulta, se o Ministério poderá continuar, uma vez que plano é um instrumento, mas não é a gestão de resíduos. Tem que ter um entendimento da lei. Agora, foi votado no Congresso Nacional todos os municípios, associações, frentes, etc., e lembro que levou 21 anos o debate da lei. Então, nós estamos agora tranquilos, fizemos nosso trabalho, oferecemos alternativas, e vamos continuar capacitando, ajudando todos os municípios do Brasil para que eles possam consolidar os seus planos. Municípios e estados. 17 estados, mas que o Federal, pegaram recursos aqui no Ministério e vão entregar os seus planos. Ministra, só dentro desse assunto ainda, a questão de ser um ano eleitoral não atrapalhou a entrega desses planos? Não, por quê? Não entrega, gente. Veja bem, o município pode estar fazendo, independente do acesso ao recurso nosso. Mas ele não vai deixar isso para a próxima gestão se não for dele, entendeu? Aí, a escolha do prefeito. É o que acontece na realidade. Também, a sociedade vai cobrar do prefeito. Gente, tem dois anos, isso não foi este ano, foi em 2011 que nós começamos a financiar. A lei foi aprovada em 2010. Em 2011, o Ministério já tornou disponível esses recursos. Vários estados pegaram, por causa das regiões metropolitanas, os consórcios, os consórcios de municípios pegaram recursos. Agora, quem precisou pegar? Tem gente que tem financiamento próprio. Agora, quem não o fez, vai certamente, se for um problema, o prefeito não quis para deixar, aí a população vai ter que cobrar, os parlamentares ligados vão ter que avaliar a situação. Agora, nós, enquanto Ministério do Meio Ambiente, fizemos o trabalho que cabia a gente fazer, inclusive tornando disponível a linha de crédito com a Caixa Econômica, com a parceria da Caixa Econômica, que ficou disponível durante dois anos, exercício de 2 milhões em 2012. Agora, vamos ver se juridicamente a gente ainda pode tornar disponível recurso para a elaboração de plano. Agora, só vai, se a União tornar recurso, não, vai ter linha de financiamento, não um fundo perdido, concessional, por exemplo, para o município, o município tem que ter o seu plano para acessar o recurso. E por que tem que ter o plano? Para evitar o desperdício de dinheiro. Várias iniciativas no passado foram feitas, neste Ministério mesmo, que teve um programa chamado Brasil Joga Limpo, na época do governo Fernando Henrique, e que se financiou municípios com relação a terros sanitários, a gestão de exílio, plano de coleta, etc. E nós não temos isso consolidado no Brasil. Então, você precisa ter um plano, a lei estudou isso, tem 21 anos de debate. Estabelece os prazos em lei. No caso do saneamento, foi estabelecido em decreto. Se quiser estabelecer em lei. E os municípios sabem por que disso. Porque você tem que ter um plano para dizer qual é a melhor relação de gestão, se é economicamente viável, quanto é que custa a tonelada de lixo, como é que é a coleta seletiva, para que tenha transparência e controle social sobre os procedimentos e o modelo de gestão de lixo sólido no Brasil. Agora, se eventualmente algum prefeito ou alguns prefeitos passaram pela situação que a senhora está sinalizando, como cidadão do município, você tem que cobrar e vamos, depois do ano que vem. E esse segundo semestre, como você disse, é um segundo semestre comprometido por causa das eleições. O mesmo governo federal não pode repassar recursos. Então, nós estamos completamente fechados, tudo isso. Então, possivelmente, esse debate acontecerá na instância dos municípios, nas suas organizações, a partir de 2013. Agora, nós, o Ministério, está online, está o curso aí, tornado disponível, fizemos capacitação, fizemos seminários no Brasil inteiro, colocamos recursos de 42 milhões de reais, 17 estados no Distrito Federal foram pegar esses recursos, preencheram as condições, a gente fazendo edital, licitando, tudo direitinho, como tem que ser, como a lei manda fazer. E outros estão fazendo independente da União, o que é correto, o que a gente quer que todos façam. E a lei foi tão objetiva que a lei estabeleceu, na lei, o que é um plano municipal, o que é o conteúdo de um plano municipal, qual é o conteúdo do plano estadual, está tudo especificado ali. E nós fizemos um curso para dizer depois que não tem padrão mínimo. Então, está aí, o Ministério do Meio Mente continuará dando assessoria técnica, o que nós pudermos apoiar tecnicamente nos municípios, nós faremos. Está bom? Ok, gente, fechado? Fechado? Muito obrigada a todos, eu quero agradecer aqui ao Peronde, Nobre, e quem quiser gravar com o pessoal do Ministério do Ciência e Tecnologia, faz um sinal que eles ficam ali fora, você é mais fresco. Ou vocês voltam para cá. Está bom? Obrigada, viu, gente? Você acompanhou a reapresentação do anúncio da Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobre as taxas do desmatamento da Amazônia Legal nos últimos 12 meses. Conforme o Sistema de Monitoramento em Tempo Real, o DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram desmatados 2.049 km² da vegetação entre agosto de 2011 a julho de 2012. Houve uma redução de 23% em relação ao período anterior. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. o DETER que vai visitar o barão em 2009, A TV do Governo Federal